Rapaziada, seguinte, tô começando esse vídeo, mano, cansado pra caramba, sério Hoje é mais um dia da mudança, hoje é o dia depois daquilo que aconteceu com a Lola, né? Que eu não quero nem entrar nesse assunto pra não vir sentimento ruim Porque hoje é um dia feliz, mano Hoje, provavelmente, a gente vai tentar levar tudo que tá lá em casa de grande Lá pra nossa casa nova, tá? Então a gente já começou, olha isso aqui atrás, mano Olha isso, eu não sei se dá pra ver, mas a mesa do meu computador, do meu estúdio, tá aqui atrás toda desmontada A mesa da sala de jantar tá aqui atrás desmontada O computador tá no colo da Natália, mostra isso aí, amor O computador tá no colo da Natália, então tipo assim, véi, juro A gente tá fazendo toda essa mudança toda agora, hoje, sozinhos, entendeu? Porque ontem a gente tava com ajuda, tinha um amigo meu me ajudando em todo esse trâmite da mudança Tinha o meu pai me ajudando na mudança também Mas hoje não, hoje a gente tá só eu e a Natália, né amor? Sim Vai ser difícil, mas a gente tem que conseguir, amor A gente vai ter que conseguir A gente vai ter que conseguir Então eu já tentei amarrar tudo ali, ó Já amarrei, na verdade, tudo sozinha ali atrás A Natália me ajudando, obviamente Mas, mano, eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá A trabalheira que dá, mano, sério Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Vocês vão participar de todo o processo da minha casa nova Rapaziada, tô suado E olha isso, mano Aqui eu vou mostrar pela primeira vez vocês, ó Como é que a gente tá fazendo aqui Esse aqui é o sofá que a gente tá levando pra lá Sei nem onde a gente vai botar esse sofá lá, de verdade Porque já tem, né Mas, ó, amarrei Amarrei o sofá todo Tá todo amarrado aqui Tá vendo? Corda toda amarrada Aqui também tá todo amarrado Os encostos dele E é isso, mano Agora levar, né Daqui da casa antiga Que, inclusive, eu vou ficar com muita saudade Muita saudade mesmo Mas agora é levar pra casa nova Ai Lá é tão lindo, mano Eu tô gostando tanto A gente já levou a mesa Depois que a gente leva tudo Arrumar tudo bonitinho Eu vou fazer uma nova tour pelo apartamento Mais rápido Não vai ser um vídeo inteiro só da tour, não Vai ser uma tour rápida Só pra mostrar pra vocês como ficou tudo, entendeu Tudo arrumadinho e tudo mais Que eu acho que vocês tão curtindo, né, mano É da hora É da hora Olha lá, Natália chegando com mais coisa Vambora, amor Não quero mais Cansou? Não, meu bem Ainda tem coisa demais Amanhã a gente tem que fazer umas duas voltas No mínimo Por quê? Tem cadeira Aí tem a cama É verdade, tem cama A cama vai ser o pior, tá? Porque a cama não dá pra descer de elevador Enfim, vamos pensar nisso amanhã, tá? Hoje vambora Vamos levar tudo que a gente tem que levar E ficar de boa Descansar um pouquinho Porque, mano Vocês não tem noção do tanto Que tá sendo cansativo De verdade Rapaziada Cara Seguinte Tá um calor Que vocês não tão entendendo Conseguimos trazer Olha só Tá uma bagunça aqui na sala Vou até abrir assim Pra vocês verem melhor Tá uma bagunça, mano Ó O sofá já tá todo aqui em cima Só que tá todo desmontado A gente tem que montar ele todo de novo Jogar ela pro canto A mesa tá aqui Só que ela também tá solta Olha aqui Ela É, eu não vou levantar Porque pode ser que ela caia Mas ela tá solta, entendeu? Tá toda Amor Tô falando com a galera aqui Que tá uma bagunça aqui em casa Tipo assim Nossa, tem uma vizinha Que ridícula Que? A vizinha ali brigou comigo Que vizinha? A vizinha Mas aqui é mais de uma torre Mas uma delas brigou com você? É Sabe a moça que coloca pra gente O negócio do elevador? Ah, espuma A proteção do elevador Pra fazer mudança Pois é Aquilo ali demora pra pôr, né? Aí ela começou a reclamar Porque a bonita não podia vir nesse cara, né? Pera, pera Quem começou a reclamar? A moça que coloca a espuma ou a vizinha? A vizinha Tá, então pera A moça tava colocando a espuma no elevador A funcionária tava colocando a espuma no elevador Pra você subir com algumas coisas Isso E aí a vizinha reclamou com você? Ela ficou reclamando da moça Ah, ela ficou reclamando com a funcionária Que a funcionária tava demorando Isso, isso Aí eu fui defender a funcionária Ela começou a me xingar Falando que ela falava do jeito que ela quisesse Você tá falando sério? Aí eu comecei a bater a boca com ela Você tá falando sério? Nossa Tô Meu bem, você já tá arrumando briga Logo do início Não tô arrumando briga não, vai Olha o que ela fez Véia, a gente Meu Deus Amor, a gente tem que ficar em paz Tranquilos aqui na Eu tô em paz Tranquila Mas ela vai tratar os outros mal? Meu Deus, rapaziada A Natália acabou de me falar Que uma Já arrumou briga com a vizinha aqui do prédio A vizinha foi simplesmente tratar a funcionária que tava ajudando a gente aqui mal E aí a Natália foi defender a funcionária Tá certo Tá certo Você fez certo, amor Tem que defender mesmo porque Uai Que que é isso? Tem que ter respeito, né gente? Mas Também é meio ruim Porque agora a gente já arrumou Aí uma vizinha Brigamos com a vizinha Já arrumou aqui Praticamente uma inimiga Entendeu? Na nossa nova casa, mano Caraca, essa luz aqui é fraca Depois eu vou aumentar ela Mas rapaziada, é o seguinte Já conseguimos colocar tudo aqui em cima Tá? Tudo mais ou menos, né? Ainda falta a cama Que queira não, um dos principais Meu Deus Agora que eu vi que O sofá tá meio furado Ah, não Olha só Eu tinha visto isso aqui, ó Achei que tinha furado o sofá Mas na verdade isso aqui é onde encaixa o negócio Inclusive ele tá todo sujo, amor A gente tem que mandar limpar, viu? Vai ter que chamar o moço Vai ter que chamar o moço pra limpar E aí as cadeiras Na moral Esse aqui acende quase luz Caraca Eu acendi uma luz A luz tá em cima de você daqui, ó Eu consigo apagar ela Ou acender Apagar Ah, aqui também acende É Aqui também, ó Vamos acender? Nossa Olha Não, pode até abrir assim Olha isso, mano Vai ficar bonito demais O sofazão aqui Tem que só tirar esse tanto de coisa, mano Olha o tanto De coisa Não é nem coisa de sala, ó Tem tripé Ring light Um monte de coisa de gravação aqui Tem bolsa da Natália aberta aqui Tem mala Tem outra mala ali Tem 300 milhões de caixas O que que é escrito aqui? Olha Estúdio Tá escrito nessa caixa aqui Tá bom? Ou seja Essa caixa provavelmente tem muita coisa de estúdio Inclusive A gente trouxe também, ó Eu tava aqui no quarto E não mostrei pra vocês Isso aqui É a mesa do meu computador Tá vendo? A madeira Que vai do chão Até o teto Na verdade ela não vai ficar em pé, né? Obviamente Isso aqui fica Deitado assim E a de trás Fica atrás assim Pra tampar da parede Entendeu? Pros fios ficarem atrás Da casa da madeira Enfim Eu vou montar o setupzão aqui Monstro Tá? Pra colocar o computador aí em cima E tudo mais Deixa eu só fechar isso aqui Nessa janela Assim Pelo menos pra não entrar tanto barulho É Vou montar o setup Vou mostrar pra vocês Todo o setup montado E tudo mais Vai ficar top demais Isso aqui são as pernas Da mesa Tá vendo? Mano Vai ficar top demais Vai ficar top demais Mas agora sério mesmo Eu tô preocupado, velho Com essa briga que a Natália arrumou Com a vizinha, mano Na moral Arrumar a briga com a vizinha Logo no início, mano Acabamos de mudar, velho A gente dormiu aqui Dois dias só No total Ela já arrumou briga com a vizinha, mano Já arrumou briga Pelo amor de Deus Mas sinceramente Eu tô querendo depois Encontrar essa vizinha Pra ver Por que que ela fez isso, mano Eu vou ficar É do lado da minha namorada Vocês concordam? Vocês acham que Eu tenho que ficar do lado de quem? Eu tenho que ficar do lado da minha namorada Que ao mesmo tempo É do lado da funcionária, né? Porque, pô Não é assim que se fala, não, mano Mas como que ela era Amor, a vizinha? Ela tava sozinha? Ela tava acompanhada? Ela tava sozinha Eu não vou falar como que ela era, né? Ela tava sozinha mesmo? Ela tava sozinha E aí ela tava saindo Ou ela tava entrando? Sei lá Acho que ela tava entrando Entrando em casa? É Que estranho Coisa estranha Coisa estranha Gente, olha isso Enquanto a gente tá aqui Arrumando as coisas Essa bagunça Que tá aqui em cima Eu consegui colocar aqui Um cercadinho Pra os cachorros Poderem ficar só nessa área Inteira Lá fora também eles conseguem ficar Porque aqui, ó É fechado com vidro Então eles conseguem ficar toda essa área Sem ter que ficar aqui com a gente Né, filho? Ei, meu amor Ei Olha como é que ele fica, gente Quando ele quer carinho Olha que neném Olha Esse nenenzão O outro nenenzão Tá ali com a bolinha na boca Ó Olha lá Ih, guardou a bolinha Vai pegar Ó, vai pegar Tá vendo? Se liga, se liga Vai dar o bote na bolinha Tão Pegou A boca Vem Ei, meu Deus do céu Véi Eu não aguento não, mano Ô, juro Pra eles, gente Tá bem melhor Aqui Do que lá onde a gente tava De verdade Olha o espação Que eles têm Aqui também É pra eles, ó Aqui pra eles Ali pra eles Tô muito feliz Inclusive Eu quero fazer aqui Chamar uns amigos meus Por que essas pessoas, né? Chamar o Enaldo e a Aninha Por exemplo Alguns amigos meus Pra vir aqui conhecer Meu apartamento Tudo mais Ver se a gente faz um churrasquinho, né? Liga as churrasqueirazinhas ali Coloca uma carninha pra assar Entendeu? Meus pais já vieram aqui Teve outro amigo meu Que já veio aqui Porque ele tava me ajudando Na mudança Tava me ajudando No transporte das coisas Então acabou que de noite A gente fez um negocinho aqui Pediu um lanche Ele ficou aqui E a gente comeu Então, mano A gente já tá aproveitando E os vídeos prometem, mano Os vídeos prometem Vai ter muito vídeo top Aqui pra vocês Vocês tão ligados, né? Já tá começando Inclusive, desculpa Mas eu tenho que mostrar Essa pia toda hora Que eu entro aqui, mano Sério Eu tenho sempre que mostrar Essa pia Essa pia acende Simplesmente Basicamente acende E é linda Maravilhosa Esse banheiro todo É maravilhoso, mano De verdade É o banheiro mais bonito da casa Assim, dá pra ver? Dá Dá pra mostrar assim também É o banheiro mais bonito Da casa, com certeza Só não é muito grande Porque não é um banheiro É um lavabo Pra quem não sabe Lavabo É meio que um banheiro Que não tem chuveiro É um banheiro Só pra você fazer As necessidades E lavar as mãos Entendeu? E isso chama lavabo E aquilo é um lavabo Enfim, mano Vocês já viram Como é que eu tô alto? Olha isso Aqui é a visão De uma das janelas Aqui da cobertura E olha isso, mano Olha que da hora A gente tá no altão, mano Consegue ver tudo do alto Inclusive, tá um pôr do sol Maravilhoso ali no fundo Olha essa imagem Não, de verdade Olha essa imagem Do pôr do sol, mano Que coisa da hora Inclusive, tá um trânsito Olha o trânsito Que tá fazendo aqui Nessa avenida, mano Ah, eu tô feliz Tô feliz, tô animado A Natália também tá animada Por mais que ela já tenha Arrumado briga com a vizinha A gente já é odiado A gente simplesmente Já tem um inimigo aqui Já temos um inimigo no prédio Por culpa da Natália, mano Amor, o que você acha De ter arrumado um inimigo pra gente? Eu não arrumei um inimigo, não Ela que quis Ela que foi sem educação, né? É Você tá certa Eu tô do seu lado E a galera também tá do seu lado Fechou? Vou finalizar esse vídeo por aqui Acompanhe aí Dois vídeos por dia Voltaram no canal E segunda, quarta e sexta Tem live Eu só não fiz live Essa quarta-feira Que eu acho que foi ontem, inclusive Porque aqui A gente ainda tá sem internet Wi-Fi E pra quem não sabe Eu jogo no computador E no computador A gente precisa de Ter o cabo de internet, né? Então como não tem internet aqui ainda Não vieram instalar Vão instalar, se eu não me engano Amanhã ou depois de amanhã Então ainda não dá pra fazer live Mas As lives voltaram, tá? Infelizmente elas voltaram Bem na época que eu tô fazendo a mudança Então deu uma confusãozinha aí Mas Assim que O cara vier a instalar Eu já liguei Já pedi Já tá agendado a instalação Assim que ele instalar a internet Eu faço uma live pra vocês Fechou? Uma não, né? Várias Enfim, rapaziada Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever não Deixa bastante like aí no vídeo O canal da Natália também Tá aí na descrição Por mais que ela esteja ali Cansada, deitada Porque a gente agora Tem que descansar Tomar um banho Hoje foi cansativo Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho